Vamo lá, a gente tem que coordenar a nossa ação pra poder fazer com que um restaurante funcione. Vambora Nilce, os pratos vão aparecer no canto superior esquerdo. Você tem que me passar os ingredientes e os três tomates. Eu vou cortar o tomate, eu vou colocar isso daqui pra cozinhar, vou colocar isso daqui pra cozinhar também. E eu não posso demorar muito pra colocar as coisas na panela, senão elas queimam. Se for aqui do meu lado, né? Não, 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 não! O que que tá acontecendo aqui? Não sei! Ai meu Deus! O que que tá acontecendo? Eu já servi ali, ó, já servi o outro prato. Pega esse cogumelo... Não, não, deixa a cogumelo ali! Pega o cogumelo e corta! Deixa a panela no cozinhador, Nilce! Deixa a panela cozinhando, Nilce! Ai meu Deus, eu tô me trocando de função, é uma pessoa que entregava as coisas. Não, ali, Nilce, o tomate vai estragar ali em cima, Nilce! Enquanto o tomate põe ali, Nilce vai estragar, Nilce! Vai, põe! Aaaaaaah! Põe, põe! Queimou! O que que eu faço com isso? Põe o tomate na outra panela! Me dá essa panela aqui! Ai meu Deus, que eu deixei todo! Deixa, pera aí, eu vou cuidar, eu vou cuidar, Nilce! Eu vou cuidar, Nilce! Eu tô apavorada! Eu tô chegando! Troca! Eu vou apagar o fogo, Nilce! Depois de fogo e tudo, Nilce! Comia de madeira, como assim? Pera aí, calma! Eu tô apagando! Apaguei, apaguei, apaguei! Nilce, três tomates, Nilce! Três tomates! Eu não sei o que tá acontecendo comigo, Nilce! Corta três tomates! Meu Deus! Me dá três tomates aqui, Nilce! Pronto, ó, tem um cortado! Diz que dá pra colocar nessa panela aqui! Deu, deu, deu! Ufa, ufa, ufa! Por que tinha coisa naquela panela? Tinha, já tinha um cozinhado! Aaaaaaah! Acabou! Mas foi bem, tá vendo? Duas estrelas! Tamo bem! Tamo no caminho do amor, Leon! Isso não vai dar certo, cara! Mas então é isso, galera! Esse foi mais um Coisa de Nerd Animado pra vocês! Eu espero que vocês tenham gostado! E essa é a hora daquele joinha, do seu tapa no dedão, de deixar o seu like se você curtiu o vídeo, pra ajudar a divulgar esse vídeo, ajudar a divulgar o canal e também pra compensar todo o esforço e trabalho que dá em trazer essas animações pra vocês! Essa animação foi feita pelo Felipe, o canal dele tá na descrição e foi baseada em duas gameplays que a gente gravou do jogo Overcooked! Os links pro vídeo no qual essa animação é baseada tão aparecendo aqui no canto agora e tão também na descrição, se você não conferiu ainda, vai lá conferir! Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda! Eu acho que eu vejo vocês na próxima! Tchau! Essa foi a saída dramática! Tchau!